Dia 10, sábado dia 10, 10h47 da manhã. Meu irmão, aqui é o posto 12, praia da Barra da Tijuca. Eu saí agora de manhã pra dar uma corridinha, simplesmente... Meu irmão, eu não consegui dar uma olhada. Eu acho que as coisas estão acontecendo de fato, o nosso trabalho não tem sido em vão. Olha isso. Dá uma olhada, tá? Beleza? Você acha que você tá se esforçando aí no comando militar do Leste à toa? Você acha que você tá dormindo aí na porta dos quartéis à toa? Não. Seu trabalho tá gerando fruto. O que eu não sei, mas alguma coisa tá acontecendo. Dá uma olhada aqui na beira da praia. Olha, olha as barracas na beira da praia. Vou me aproximar aqui pra vocês verem. Ok? Tá? Agora. 10 e 47 da manhã. As coisas estão acontecendo. Nós não estamos trabalhando em vão. Continue nas portas dos quartéis. Olha isso aqui, meu irmão. Tu acha que eles vão ficar pouco tempo aqui? Tu acha? Olha isso. Barra da Tijuca, posto 12. Olha lá embaixo lá, posto 12. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra você ver. Agora vai, hein? Olha aí, posto 12. Você tá vendo? Aqui, criança aqui. Nós vamos tomar o Brasil de volta, meu irmão. Não vão levar, não. Aqui. Ok? Olha lá. Olha aí, ó. Barra da Tijuca. 10 e 47 da manhã. Os militares estão tomando a praia. Ok? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O nosso trabalho não tem sido em vão. Presidente, estamos com você, presidente. Estamos com o senhor. Conte conosco. Os soldados civis aqui, sou da reserva. Conte comigo para lutar. Outro.